O que é a Paula Babonte? Não sei o que quer que eu me vire do avesso. Você não sabia quem eu sou? É estranho, porque... Por razões que nem sequer me agradam, nem me desagradam, a mim é diferente, eu sou muito conhecida. E como é que surgiu a ideia para este livro humorístico? Lá está, você não lê o livro. Não faz humor? Não, de todo. Eu tenho muito sentido de humor. A Paula não é humorista? Eu tenho sentido de humor, mas o sentido de humor não é uma realidade portuguesa, não é uma coisa portuguesa, o sentido de humor é britânico, quer dizer, sense of humor, até se pode dizer. O meu amigo diz que isso é um livro engraçado. Não, não, não tem graça nenhuma, o livro é um livro sério. Tem um nome que pode parecer, para muitos, engraçado. Então, e quando diz que ter um ar limpo e um cabelo penteado são aspectos fundamentais para eliminar ou reduzir casos de bullying, está mesmo a falar a sério? Com certeza eu estou, mas eu não sou, bullying, eu não sou. Mas a Paula diz que ainda hoje é vítima de bullying. Eu? Sim. E o que é que faz nessas situações? Vai-se pentear? Não, 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 isso me há banho. Não, eu faço isso todos os dias. Não é só quando há bullying? Não, isso é uma brincadeira. Você é que está a querer ser engraçado. Mas não está a conseguir, porque não há desgraça nenhuma isso. Mas não poderá ser um bocadinho presunçoso da sua parte querer educar os filhos dos outros? Não. Nunca lhe fizeram essa acusação? Não, não, faço, era desejável. Ouça, é assim. Eu eduquei a minha filha, eu fui educada para os meus pais. Não estou a dizer que não eduquei bem, nem coisa nenhuma. Mas se eu faço livros de pedagogia e só sei escrever, na base das regras comportamentais. Eu já não lembro o que é que você estava a dizer. Se não poderia ser um bocadinho presunçoso da sua parte? Não, não, porque eu uso a tradição. Eu não invento nunca nada. É uma coisa, porque eu começo por dizer, no princípio das aulas que dou, eu nunca inventei nada do que digo. Como é que é que eu ia dizer? Refresco as cabeças e dou às pessoas um substrato cultural a capaz de ser alguém a querer-me fazer bullying, importa-se que eu atenda. Eu não sei tirar o som a esta bocaria. Quer que a ajude? Desculpa. Ok, já estou. Já está? Já. Obrigado, desculpa. É começado. Agora ia-lhe perguntar se quando dizes no seu livro que a mulher deve continuar doméstica, não tem medo de enforcer as capazes. O que é que é as capazes? As capazes é uma plataforma feminista em Portugal. Eu não conheço isso. Não conhece? Não. Mas não tem medo de enforcer as feministas? Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Eu só tinha medo, era de não ter a consciência tranquila. E a Paula é pessoa de queque ou de pastel de nata? Eu não gosto de nada de bolos. Não? Não sou diabética. Se tivesse que escolher entre um queque e um pastel de nata agora mesmo, o que é que marchavas? Não marchava nenhum. Você desculpa, recusa. Come-o tu, porque eu não... Ou vai tu. Sim. Que não me apetece nada, bolos. Mas você está a desviar a conversa. Atenção, atenção, senhor jornalista. Não, é uma... Estamos aqui a falar de queque. Acho que é uma pergunta totalmente pertinente e de interesse público, não é? Perceber se a Paula é mais queque ou pastel de nata. E temos aqui uma mategaria mesmo em baixo. O pastel de nata, antigamente, dizia-se a uma pessoa que era panhonhas, que não fazia nenhum. É um pastel de nata. Quando a gente conversou para marcar esta entrevista, disse que tinha muito interesse em fazer um canal de YouTube. No entanto, no seu livro, diz que devemos estar o mais possível longe dos ecrãs, para não se criar aquilo que a Paula define como uma second life. Mas a Paula quer ser estrela do YouTube? Não. Quero usar o YouTube mais uma vez. Como hoje em dia os livros... Agora, até se... Os livros são virtuais, não é? Há muitas pessoas que não vão até falar com alguém. O que é que você me estava a perguntar? Se quer ser uma estrela do YouTube? Será que vamos ver a Paula... Não, não, quero. Eu quero ser estrela útil. Estrelas úteis. Já viu alguma estrela mais útil que o Sol? O Sol é uma estrela. E como estrela, um dia explode. Daqui a uns milhões de anos. E aí, vamos todos para o galheiro. Eu não quero ser uma estrela. Eu disse isso alguma vez. Disse, disse. Ah, disse? Disse que queria ser uma estrela. Oh, my God. Eu quero ser estrela útil. Retiro imediatamente o que disse. Mas... Se o jornalismo não der certo, eu trabalho consigo, sou seu assistente e faço num canal do YouTube. Pode ficar fechado? Queres, rapaz? Toca. Pode ficar fechado? Queres? Só se bater na minha mão. Pronto. Agora de volta ao livro outra vez, Paula. Já tenho não registrado. Quando a Paula diz que... Quando alguém for à casa de banho, tem que demorar o mínimo possível, por uma questão de educação. Sim. Isso é muito bonito, não é? Mas e se a feijoada estiver boa e fizer estragos? Como é que fazemos, nesse caso? Pois, o que isso tem a ver com... Paula, um beijinho ou dois beijinhos? Olha, eu detesto beijos. Eu sou a favor dos japoneses que fazem aquela vênia, que tem vários centímetros conforme a proximidade ou a... Veja lá, fui parar à cultura japonesa. O modo de vida queque é incompatível com o uso da palavra tu? Não há um modo de vida queque. Há educação queque, que é a educação das pessoas bem educadas. Os tais livros, como é que se diz, aéreos... Agora perdi-me, o que é que são livros aéreos? Olha, eu não sei explicar bem. Aqueles, a Amazon, tem... Ah, livros online. Online. Ou aéreos é um bocadinho difícil, não é? É, é, é. Então, eu não é via aérea. Ou, sei lá, não vem por fios. A Paula escreve que no livro, a homossexualidade, se surgir, pode resultar em solidão e rejeição. Em que é que se baseia para dizer isto em 2018? No bom senso, daquilo que eu sei da vida e nos casos que... Nos casos que há pessoas que são excluídas por isso. Há outras que são... Agora até há um lobby gay, não é? Não vou falar disso porque está na cara. Toda a gente sabe que existe. É, as pessoas unidas venceremos. Acho muito bem. Mas é um bocadinho paradoxal, não é? O quê? Porque a Paula diz que aqueles que têm medo de assumir podem ser vítimas de rejeição e de solidão. Podem. Mas ao mesmo tempo pede alguma contenção àquelas pessoas que se assumem publicamente. Não é um bocadinho paradoxal aqui? Não, não é paradoxo nenhum. Cada caso é um caso. Não há duas coisas iguais. Tendo em conta que muita gente acha que aquilo que a Paula diz é tudo um conjunto de piadas, nunca se viu a fazer stand-up. Não, 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 não. Não, não, não. Acha que não teria jeito para dizer umas piadolas? Não, não. Eu já entrei em muitos filmes. Perante máquinas, não me inibo. Mas perante pessoas, não... De toda a interação que nós tivemos até aqui, desde que eu a recebi, até que está aqui, o que é que mudava em mim? A nível físico, a nível estético? Tem algum defeito a apontar? A barba, se calhar, está um bocadinho mais longa. Não, eu acho que estás muito bem. Eu estou a gostar de te ver. Ah, um ar simpático. Muito obrigado. Discreto. Com umas duvidazinhas, um bocadinho... Vamos lá, como é que eu ia dizer? Ou é teatro, ou são mesmo dúvidas, não percebi. Coisas para me apanhar, assim, falso. Mas nós andamos por aqui, a vida é uma coisa maravilhosa. Mas não mudava nada. A ti? Não. Não? Não, portanto, não estás a ser visto por ninguém. Estás atrás do ecrã. Ah, se fôssemos marchar ali, assim, não sei bem aonde. Faltam casas de chá agora. Terminamos agora a entrevista. Que bom. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Palmas? Pode bater palmas. Não bato. Não bato.